Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí e deixa o like nesse vídeo, pois a meta de like para esse vídeo é de 2 mil likes Então já deixa o seu like, estou trazendo mais um vídeo nesse jogo maravilhoso aqui chamado Tapping Simulator Então eu quero ver vocês pegando esse vídeo e mandando pra todos os amigos Sério, pega esse vídeo aqui ó e manda, 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 manda sem dó pra todos os seus amigos aí, tá? Chegou uma nova atualização incrível aqui e chegou, no caso, uma nova ilha Nessa nova ilha vem o que? Pets novos, né? Chegou também algumas coisinhas novas, que são pequenos detalhes Mas que vocês vão reparar, tá vendo? Ó, os pets estão diferentes, ó A cada transformação eles estão ficando diferentes Não sei se vocês perceberam, mas pra mim, ó, eu acho que tá diferente, né? Sei não Aqui no Super Raybeard, ó, você pode ver que chegou algo novo Que foi isso aqui, ó, Master Maker, tá vendo? Ó, Master Maker No caso, ó lá, desbloqueia mais uma raridade de pet No caso, o máximo que eu tenho aqui, ó, você pode ver que é pet ômega, né? Ó, max upgrade Mas se eu quiser colocar pra ele ficar mais forte do que ômega Aí eu já tenho que vir aqui no Super Raybeard E tem que colocar esse Master Maker aqui Só que tem um problema aí, mano É 500, mano, ó esse aqui, ó o preço, ó esse aqui É 500 E eu só tenho um Que eu não fui, eu não fiquei fazendo Super Raybeard Então, o que que aconteceu? Deu muito ruim Deu muito ruim Deu, mano, sério mesmo, galera Deu realmente ruim, que agora eu vou ter que farmar muito Mas, claro, se vocês quiserem que eu mostre essa raridade de pet, né? Se vocês quiserem que eu faça vários Mega Raybeard aí Pode ter certeza que eu vou fazer rapidão Vou conseguir tá fazendo aí esse Mega Raybeard Tá? Então, se vocês quiserem, já fala, mano Já fala, já comenta aí, Jeff Mostra a nova raridade Só comenta assim, Jeff mostra a nova raridade Ou mostra a nova raridade Só isso aí, beleza? Comentando isso aí, eu já vou estar fazendo este vídeo pra vocês Então, vamos lá, na nova ilha Bora lá, então, na nova ilha Aqui, ó, tá ali Então, vou vir nessa penúltima E agora eu vou subir até a última Olha só Vamos subindo Olha, ah, deve ser de cubo Aqui, ó, vai ser de cubo Aqueles cubos lá de... De brinquedos, sabe? Ah, por isso que é brick, né? Brick são aqueles cubinhos, aqueles brinquedinhos Peraí, deixa eu subir direto, né? Não sei por que eu fico parando Eu vou tentar subir direto Se eu ver que eu preciso parar Eu paro, tipo, aqui, ó Tá vendo? Eu vou parar aqui só pra garantir mesmo, né? Ó, pronto Só pra garantir Agora eu vou clicar rapidão Porque eu quero subir rapidão já, ó Ó, chegamos aqui Eu falei, ó, daqueles brinquedinhos mesmo, ó Vou pegar essa chave aqui Aê Agora eu pego Pronto, peguei Agora eu vou descer de volta Pula só pra não cair E se espatifar todo no chão Você pode ver aqui, ó Vários brinquedos, tal E tá aqui O que a gente quer Ó, os pets, mano Os pets é tipo uns cubinhos mesmo, ó Os pets são aqueles cubinhos mesmo E bom que eu tenho dinheiro pra isso, né? Pelo que eu percebi aqui, ó Tô rico Ó Pelo menos eu tenho dinheiro pra tá abrindo vários aqui Isso Eu gostei disso daí Gostei Bicho, ó Já peguei Nossa, esses pets aí são muito fortes Eles já tão lá em cima já, ó Esses pets aqui são muito fortes 70 octilhões Não, os bichos é brabo É forte demais, velho Ó Você viu o que eu tava usando? Dava 800 800 7 trilhões Estando em ômega Esses aqui, místico Já tá 70 Olha lá 120 octilhão É muito mais forte, velho Imagina quando eu vou fazer um desses aí Ômega Aí vocês vão ver que o negócio vai ficar Sinistro E eu preciso comprar a Game Pass, mano Já falei mil vezes que eu preciso tá comprando a Game Pass Pra desbloquear todas as ilhas E eu nunca compro essa Game Pass Mas realmente eu preciso urgentemente comprar essa Game Pass, mano Senão vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim Ó, deixa eu ver aqui Vamos fazer o seguinte Vou abrir mais alguns aqui Mais alguns ovos E já já eu volto pra mostrar pra vocês Como que tá os meus pets, tá bom? Porque senão vocês não são obrigados a ficar vendo aqui Eu abrindo vários ovos, né, mano? Isso aí é chato Então vou dar um corte no vídeo E volto quando eu tiver já com os pets mais fortes Olha só, galera Como que já está ficando aqui os pets, mano Olha aí Já tem um Omega aqui Que tá dando 500 octilhões aqui Tá vendo de cliques? Tem ali Esse Elder aqui, ó Que tá dando 320 octilhão É, no momento aqui que eu estou vendo O melhor que tenta agora é esse Omega mesmo, né? Que ele é o pet do meio Quer ver, ó? Ele é o pet médio aqui, ó Ele é o pet médio Entendeu? Desse melhorzinho que tem aqui Que é o mais largo, ó Que é esse aqui Vocês podem ver Que eu mal tenho ele Elder ainda Imagina pra depois ter ele Omega Ixi, demora demais, mano Demais Vocês podem ver que eu só tenho um dele Elder, ó Só tenho um Deixa eu descer aqui pra baixo pra conferir mesmo Credo, mano Só tenho um só mesmo Cê é doido Rapaz, eu tenho um Elder E precisa de 11 pra fazer um Omega Cê tá louco, véi Eu falo pra você que eu quero gravar um vídeo Com a nova raridade de pet, né? Mas aí, pensa junto comigo Eu quero fazer um vídeo com a nova raridade de pet Mas eu mal tô fazendo um pet Omega Imagina pra fazer um pet Da nova raridade Entendeu? É, mas lógico que não vai ser desse melhor pet Vai ser dos pets mais ruins que tiver Entendeu? Vai ser dos mais ruins que tiver Cê pode ver que eu tô com Ó, tem mais Um Omega aqui do outro mais Tá vendo, ó Eu tenho um Omega Cadê? Deixa eu parar aqui, meu Deus do céu Vou ficar abrindo aqui Que eu não consigo nem falar, mano Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui Eu tenho um Omega do médio, né? Do médio E eu também tenho um Omega ali do pequeno, né? Do menorzinho lá Do cubinho menorzinho que tem Tá vendo, ó? Vocês podem ver, ó Tenho um Omega de cada Já tô quase fazendo um Omega desse pequenininho de novo E daqui a pouco já vou ter outro Omega desse aqui também Entendeu? Então Tipo Não precisa sair o melhor pet, né? Pra fazer essa nova raridade Então posso ficar várias horas aqui Abrindo esses ovos Tá? Fazer vários Omega E depois desbloquear essa nova raridade Mas essa nova raridade aí Só consegue, mano Quem é brabo mesmo Porque 500 de Mega Rebirth É... Não é brincadeira não, véi Ou 500 de Mega Rebirth Não é brincadeira não Eu tava pensando em gravar um vídeo Pegando Essa Game Pass Portal Permanente E a Game Pass também do dobro de Rebirth Tem uma Game Pass ali que dá o dobro de Rebirth, né? Super Rebirth, no caso Então aquela Game Pass ali vai me ajudar rapidão Pegar os 500 ali que eu preciso Ó, deixa eu ver ali do... Do stand top global Como que tá já o rank de Super Rebirth Ó Tem que ter 500 pontos, né? É que eu não sei se... Cada Super Rebirth dá um, não é? Se for isso, mano, ó Só apenas 10 pessoas vão conseguir ter essa raridade de pet aí Aí deu ruim, véi Mas acho que não, né? Eu acho que cada Super Rebirth Depois vai aumentando, né? A quantidade que a gente ganha Tipo Eu faço o Super Rebirth aqui Olha lá Se fazer o Super Rebirth Ganha só um ponto Aí não, mano Será que aumenta, não? Se aumenta, vocês comentam aí, galera Jeff, ganha mais pontos sim Comenta aí, beleza? Ou se cada Super Rebirth O cara ganha só apenas um ponto Se for isso, mano No momento Só 10 pessoas vão conseguir Que são as 10 pessoas que tem mais do que 500 pontos Entendeu? Então, nossa Vai levar muito tempo, véi Essa raridade de pet, galera Realmente é muito difícil, entendeu? E o dono do jogo já fez isso aí pra quê? Pra a gente ficar jogando Segura a gente dentro do jogo, entendeu? Então, se preparem Se vocês quiserem esse vídeo aí Eu mostrando essa nova raridade Eu mostro, mano Tô nem aí Vou pra cima sem dó Cadê? Eu tô com uns pets equipados Mas cadê meus pets? Ah, chegaram aqui, ó É que eu tô correndo muito rápido E os pets demoram pra chegar, né? Até onde eu tô Ó, tem um botão de ficar mudo ali, ó Tá vendo? Ó Ativa E depois mute Se não me engano Aquele ali é o bomb box, né? Se não me engano Aquele ali é o bomb box Tem que comprar aqui ainda Por isso tá preto ali, tá vendo? Tem que comprar aqui ainda, ó Mas não está à venda por enquanto, ó Tá vendo? Este item ainda não está à venda Então aguarde Aguarde Que em breve vai ter a venda Nossa, velho Peraí Ah, ele colocou bem aqui na parede, ó Tá vendo? Aqui lançou a ilha Brick's Land Pra gente saber, né? Que qual é a nova ilha e tal Olha isso Ele coloca várias coisas escritas, mano Eu nunca parei pra ficar reparando aqui Tá vendo, ó Ó, pra fazer o Super Rebirth Você precisa ter 11 4 trilhão Olha lá 11 4 trilhão de Rebirth Para fazer o Super Rebirth Ah, entendi Bora lá, bora lá Deixa eu ver aqui, ó Sim, eu vou querer fazer um aqui, ó Nem que eu perca esses pets aí Aí eu vou ter que sair desbloqueando Todas as ilhas de novo Ah, dá não Vou deixar pra fazer isso, galera Vou deixar pra fazer o Super Rebirth No vídeo em que eu gravar Comprar esse Game Pass de porta permanente E esse Super Rebirth Token Já faz, tipo, duas semanas Tô falando que vou comprar esse Game Pass Eu nunca compro, né? Sei que vocês já estão até ficando bravos aí Mas eu vou estar lançando aí Não se preocupem, beleza? Eu vou estar postando esse vídeo ainda Vou gravar ele depois Tá? Eita, eu tô caindo Socorro, meu Deus do céu Aí, deixa eu abrir aqui Pronto Vamos ficar abrindo aqui de novo Deixa eu ligar aqui o auto O auto-tap, né? Tá farmando, ó Aí, liguei pra tá farmando aqui, mano Tem que tá farmando E tá traduzido ali os cliques Olha lá, ó Antes era taps, né? Ficava armaçando ali e era taps Agora tá cliques, ó Tá traduzido ali, ó Cliques Ok Ok Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo Eu vou deixar o vídeo por aqui Esse vídeo vai ficar pequeno Eu costumo gravar vídeo acima de 15 minutos 20 minutos Só que esse eu vou deixar pequeno Que eu quero postar ele aí O mais rápido possível pra vocês, beleza? Que eu já tô com o vídeo atrasado já Na verdade E vídeo da atualização Eu vou tentar trazer com mais velocidade Tem vez que o jogo atualiza Vamos supor 10 horas da manhã Eu acabo trazendo vídeo 5 horas da tarde Isso não pode acontecer, né? Por isso que eu vou estar me pressando aqui Pra tá trazendo umas atualizações Mais rápido pra vocês E é aquilo que eu falo, mano Deixa o like, compartilha Apoia o canal Se vocês apoiaram o canal, mano Vai ter vídeo certinho No horário certinho mesmo E já era, entendeu? Vai ter vídeo aí Rapidão Atualizou? Já vou Gravo Já posto E já era, mano Olha lá Ele tá no server Deixa eu ver quem é esse inscrito aqui Tô mandando um salve aqui Pro teu samurai Mandando um salve aqui também Pro Bernardo S Z Z Z Salve aí, maninho Tamo junto E é nóis É isso aí Já mandei salve pra eles Pega que eu tô chegando perto aqui de novo Pra eles pegarem mais pet, ó Pera aí, ó Ih, tô conseguindo pegar mais não, véi? Ah, tá Tava bugado aqui Não tava conseguindo pegar mais pet, não Olha lá Eu tô com dois ômega daquele pequenininho, ó Eu tô com dois ômega daquele pequenininho ali Eu vou fazer vários, mano Vários Cês vão ver Vou fazer vários, vários, vários Que eu tenho certeza que a gente precisa de uns 15, eu acho Pra fazer nova raridade, né? Deve ser uns 15 aí E eu quero tá fazendo esse vídeo com a nova raridade, mano Aí vai do apoio de vocês mesmo Tá ok? Vai do apoio de vocês E é isso aí, mano Já era Pera aí que eu preciso fazer mais rebirte depois, né? Na verdade, não Não compensa fazer muito rebirte, não Porque só compensa fazer até isso aqui, ó 11,4 trilhão Pra tá fazendo o super rebirte O super rebirte Só que é aquilo Cês viram aí que eu tô com pouco robux, né, mano? Ó, deixa eu fazer o seguinte aqui Deixa eu mostrar pra vocês, ó Você pode ver que eu tô com pouco robux Deixa eu comprar alguma coisa aqui de robux Aqui, ó 19 e... Ó, eu vou gastar 19 robux aqui, tá vendo, ó? Tô com 1.800 robux Então não dá pra fazer os vídeos que eu quero Que no caso eu vou ter que gastar, né? Com as novas gamepads aí Que dá 2.500, 3.000 robux Entendeu? Eu preciso de 3.000 robux Eu tô com 1.800 Então vou recarregar Vou colocar mais robux E em breve aí Vocês vão ver O Mega Hiper Viril Beleza? Então é isso, ó Vou deixando o vídeo por aqui É nóis que tamo junto Agora sim, estou finalizando, beleza? Então é nóis e até o próximo Falou!